e aí como é que vocês estão beleza seguinte galera toda novidade que tiver de final fight mega drive que eu vou trazer aqui o canal hoje não é diferente galera caiu aqui no canal do mx retro dev que é o responsável tá bom por esse desenvolvimento do final fight mega drive já vou deixar o like aqui hoje game play do hagar com o guy beleza galera então vamos sem enrolação tela cheia já vou cortar abertura aqui pra gente ir direto ao ponto tá bom então 3 2 1 play vamos ver jogar de 2 jogar de 2 é um tapa na cara do super nintendo ela já selecionou vamos ver se vai dar slowdown vamos ver se vai rodar normal aqui por enquanto ok nossa movimentação do guy tá muito boa do hagar também deram um up na movimentação do hagar vamos ver vai dar um slowdown bom na hora que quebrou ali deu um leve slowdown mas de boa a movimentação do hagar já melhorou bastante em comparação ao último vídeo que ele parece que é mais pesadão tal no último vídeo estava um pouquinho acelerado legal a musiquinha que da hora mano a musiquinha convertida para o mega drive foi a melhor cara ficou mais próximo do arcade e esse jogo tem uma música mais pesada tá ligado mas tá ligado ficou muito louco e vamos lá pega pilão boa e você vê que tem vários inimigos na tela e ele de boa cara megão aí processando né pelo menos aí pelo menos aqui no 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 projeto né é muito louco muito louco largou ali a parada e desceu ali e tal quebrou a portinha vamos pro couro quer ver na que vinha os gordão isso aí esperou o cara vem sem tucano boa até o chefão aqui vamos ver ó de boa mano rodando normal cara eu não vejo a hora desse jogo lançar cara de verdade eu quero comprar fita eu quero jogar no videogame isso aqui cara faz questão quer jogar no videogame cara e na hora que jogou aqui agora dá um leve slowdown mas de boa legal legal quebra porta legal legal muito bom muito bom a transição de imagem é muito da hora também por causa da limitação de cores do do mega não conta muito bom cara de verdade tá muito bom a de verdade não tem nem comparação com a versão super nintendo em comparação de verdade e ó que eu gosto da versão super nintendo em que é bem capado mas eu gosto cara é isso aí fiquem desguai mano vontade já de paralisar o personagem porra jogou no amigo velho que adianta boa 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 vamos ver quando eu enche de inimigo vem mais um chefão vamos ver o chefão já podia pular né vai fio voa voa da hora o pilãozão já voa voa de volta nossa tá muito bom galera de verdade conversão boa quem dera se isso fosse na época tinha até literalmente uma versão do game all slowdown eita mas tá bom também nadou beleza ou quem dera ver a segunda fase o resto do game queria ver tudo cara desculpa ficar calado aqui galera mas eu esse aqui é um dos jogos que eu mais amo cara ever entendeu versão incrível parabéns aí parabéns tá incrível tá incrível galera de verdade projeto incrível não vejo a hora eu mais que qualquer pessoa no planeta tão ansioso por esse jogo não tô nem esperando nenhum outro jogo de nova geração esperando esse aqui sai do mega drive e quero sim cara eu quero juro pra vocês saindo se alguma empresa fizer a fita e eu vou comprar fita para jogar no mega drive faço questão entendeu e é isso comenta aí o que você achou tá bom galera e é isso deixa o like me ajuda bastante tá bom essas coisas aí tudo mais recomendo se quiser e tudo mais muito obrigado valeu falou